Fala, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo e o grande dia chegou! Palmeiras e Atlético Paranaense definem a vaga pra final, Palmeiras pode bater sua terceira final seguida, quem sabe um terceiro título seguido, o maior campeão brasileiro se tornando o maior campeão da América com quatro títulos aqui do Brasil, seria muito bom, né? E eu não tenho dúvida que hoje o clima do Allianz Parque, a torcida, o estádio vai estar uma loucura, e cara, na boa, é por isso que eu reclamo tanto de preço de ingresso, é por isso que eu reclamo tanto dessa situação de cambista, porque eu acho que todo palmeirense deveria ter, pelo menos uma vez na vida, a oportunidade de conhecer o Allianz Parque numa noite de Libertadores, de poder assistir o Corredor Alviverde, de poder ficar nos arredores do estádio, tomando uma e trocando ideia, porque essas noites de Libertadores, elas são noites eternas, elas são noites épicas, quem vive sabe do que eu estou dizendo e vai levar isso pro resto da vida, então eu lamento muito que o ingresso esteja a um preço totalmente fora dos padrões, lamento muito essa questão de cambista e eu nunca vou deixar de falar isso aqui, cara, pode já falar que eu estou enchendo o saco, pode falar que eu sou chorão, pode falar o que for, eu vou falar dessa porra aqui até que as coisas mudem, porque é muito triste pensar que torcedores não vão poder viver essa oportunidade, essa experiência se as coisas continuarem desse jeito e outros muitos torcedores, outros tantos torcedores que acompanharam o Palmeiras durante toda a jornada na fase de grupos, no Campeonato Paulista lá no começo do ano e aí chega nesse grande jogo e ele está de fora por conta de sacanagem, por conta de palhaçada, isso é o lado negativo dessa noite, porque quando a gente olha pra ela, ela tem muito mais pontos positivos na noite de Libertadores, cara, e ó, na boa, eu estou tentando trazer esse debate pra todos os lugares, levei pra Avante Palestra, levei pro meu Instagram, se você não me segue inclusive, eu vou deixar o Instagram aqui na descrição, me segue lá, e vou trazer pra cá também, porque tem quem defenda que perder hoje seria um vexame, quer dizer, perder não, vai, eu concordo que assim, se o Palmeiras entra e não perde de 2x0, perde de 3x0 sem jogar nada, eu acho que é um vexame sim, porque aí o time já vem de vários jogos sem fazer boas atuações, né, agora, se o Palmeiras jogar bem, de repente empatar, for eliminado nos penas, qualquer coisa do tipo, mas fazendo uma grande atuação, eu não vou categorizar isso como um vexame, vai ser algo, como é que eu posso dizer, vai ser algo triste, vai ser um fato desanimador, mas é circunstancial, é das competições, o Palmeiras, eu acho que assim, né, esse período de títulos tem acostumado mal alguns torcedores que acham que o Palmeiras vai ganhar todas as competições, que acham que o Palmeiras vai ser campeão de tudo e todas as vezes, a gente foi campeão de duas Libertadores seguidas, quem sabe irá terceira, mas pode ser que não, pode ser que a gente caia fora, e se ganhar essa também, vai chegar na quarta Libertadores e vai ter um torcedor que não vai reagir bem a uma provável eliminação, só que as coisas, ninguém ganha toda hora, ninguém ganha sempre, ninguém ganha todo ano, é impossível, isso é impossível, então, esse é um dos pensamentos que a gente tem que ter na cabeça, nós estamos numa semifinal, é mais, chegamos muito longe de novo, claro que queremos chegar na final, claro que queremos enfrentar o Flamengo, claro que queremos passar, todo mundo vai ficar puto, todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai ficar chateado, caso não, mas daí, a categorizar como um vexame, aí eu já acho que é um certo exagero, um pensamento até meio soberbo, até porque esse pensamento nasce quando você olha para o Atlético e acha que o Atlético é um time ridículo, ah, é um time pequeno, ah, não dá para comparar com o Palmeiras, ah, não, eu acho que esse pensamento é um pensamento soberbo, de verdade, é um pensamento que muitos daqueles flamenguistas mais emocionados têm quando olham para os outros times, olha de cima, assim, como se o Flamengo não pudesse perder para ninguém, como se o Flamengo fosse superior e fosse ganhar tudo, o Palmeiras, ele tem mais camisa que o Atlético, ele tem mais história que o Atlético, ele é favorito, se o Atlético passar, eu acho que é uma zebra quando você compara com o Palmeiras, agora, vexame, vexame eu acho que é uma palavra muito pesada, pode ser um fator desanimador, mas vexame, eu não concordo com esse pensamento, eu quero saber a sua opinião, inclusive. E, rapaziada, vai ser um jogo tenso para caramba, né, a gente tem uma vantagem mínima para atirar, mas eu não tenho dúvida que vai ser aquele jogo que o relógio corre mais rápido, um Atlético Paranaense muito defensivo, explorando as velocidades daquele trio de capeta, Vitinho, Canóbio e Vitor Roque, né, vão tentar correr nas costas do nosso time, e é por isso mesmo que eu acho que o Palmeiras não tem que se lançar tão emocionado para frente, eu acho que a gente tem 90 minutos para fazer pelo menos um gol, e isso já é muito possível de ser feito, a gente não precisa... você pode, nos primeiros minutos, exercer aquela pressão de mandante, mas eu acho que a gente não tem por que fazer 45 minutos no abafa, querendo sufocar o Atlético e resolver a parada logo, sendo que você tem 90 minutos para pelo menos um gol. Se o gol sai cedo, obviamente é muito melhor, mas me preocupa alguns erros de recomposição que o Palmeiras tem apresentado, e a velocidade que esse Atlético vai ter, porque é um time jovem e um time muito rápido, e que vai jogar em função dos espaços que o Palmeiras deixar, é um time que vai colocar linhas lá atrás, e vai continuar com lançamentos direto, com ligação direta, para os pontas, e a gente sabe que na nossa lateral direita, principalmente a gente tem um lateral que gosta de tomar a bola nas costas o tempo todo, quer dizer, estranha essa frase, que toma muitas bolas nas costas o tempo todo, desculpa ver o Marcos Rocha, foi mal aqui. E na esquerda a gente tem o Piqueires, que melhorou muito a sua marcação, mas ainda é um cara mais pesado, quando enfrenta jogadores de velocidade, às vezes ele sofre um pouco além da conta, então é nisso que o Felipão vai apostar, e eu aposto no Palmeiras que o Palmeiras vai ter mais a bola, não é muito do feitio do Palmeiras gostar da posse de bola, mas hoje vai ter que gostar da posse, vai ter que trabalhar ela com calma, vai ter que procurar caminhos para entrar nessa defesa do Atlético, e jogando com tranquilidade, jogando com calma. Por isso eu defendo a entrada do Veiga, se ele tiver condição para jogar ao lado do Scarpa, se não, eu defendo que se joga o Tabata, ainda não vi dele muita coisa, não sei se é um bom jogador ou não, não sei se dá para a gente contar com ele ou não, mas eu defendo a entrada de um outro meia, justamente jogadores de passe, jogadores de bom cruzamento, jogadores de chute de média distância, que eu acho que podem ser fatores decisivos, inclusive a bola parada, os dois tem também, são fatores que podem nos ajudar a decidir o jogo de hoje, mas enfim, a ansiedade já começa a bater na porta, eu estou com uma dor de cabeça do caramba, eu não dormi nada, eu passei a noite de rei, estou vivendo um dia de rei, difícil cara, tudo parece que conspira para deixar essa noite mais dramática, mas eu acredito que a gente vai passar, eu acredito que o Palmeiras vai chegar em mais uma final, se você acredita também, deixa aqui no seu comentário, com tudo que você quiser falar sobre o vídeo, lembrando que eu tenho o pensamento de que perder hoje não é um vexame, se você tiver o pensamento contrário, não tem problema cara, a gente só discorda, mas deixa aqui nos comentários, beleza? Valeu, tamo junto.